Olha o tamanho dessa piton, meu irmão, saindo de um telhado na Austrália, cara. Só podia ser na Austrália, não podia ser em outro lugar, né, meu irmão? Porque as piores cobras do mundo estão lá. E tu imagina uma piton desse tamanho aí, cara, saindo de cima do telhado da sua casa. Você tem que lembrar que essa piton aí, ó, é a piton tapete, a morela espilota, ela é maior do que uma gibonha. Chega a 4 metros de comprimento, meu irmão. Agora, olha, falou um palavrão aí. Tá zoando o garotinho aqui. Tá zoando o Gary falando que ele tem que ter coragem, ó, a coragem do... E falando que o Willi vai gostar. Mas vamos voltar aqui, ó. Se liga no tamanho dela. Esse vídeo viralizou, chamou atenção. Porque pela medida da árvore do telhado, daria 5 metros. Mas você tá falando de uma cobra que chega aí a mais ou menos 4 metros de comprimento. Então tem alguma coisa errada aí, eu consigo apostar com você e vou ganhar, de que na verdade tá mal medida. Mas eu posso lembrar que 4 metros é grande pra caraca. Essa é uma das maiores aí que eu já vi dessa espécie. Essa é uma piton tapete, né? Piton carpete. Também conhecida como piton diamante. É uma das pitons mais bonitas do mundo. Isso aí eu posso te provar que é uma das pitons mais bonitas do mundo, cara. Mas realmente, o tamanho dela assusta. E você tem que lembrar que a Austrália, você vira e mexe e se depara com cobras. Muito, muito perigosas mesmo. Então assim, a piton não é de nada, que não tem peçonha. Mas vamos voltar aqui pra você ver essa espécie, que é uma espécie bonita pra caraca. Que é a morelis pilota, que é a cobra tapete. E aí o nome já fala, né? Por que tapete? Olha a beleza desse animal. Olha a beleza desse animal. Esse animal é extremamente lindo, cara. Não tem como negar. Então tu imagina. E eu vou te falar, ser sincero. Eu tenho uma jiboia linda, mas há de se convir que a piton diamante, ou piton tapete, piton carpete, é mais bonita do que a jiboia. Isso aí não tem como negar. É uma serpente, assim, extremamente maravilhosa. E não para pra ir, não. Porque você sabia que existe dela pra vender pra animal de pet aqui no Brasil? Pois é. O meu amigo Rafael, lá do Criatório Reptiliano, lá do Paraná, ele tem dela pra vender. E é legalizada, tá? Só que o preço não é nada convidativo. Olha ela aí. Uma dessa tá saindo aí aproximadamente entre 12 a 20 mil reais. Eu comprei a minha piton, quer dizer, comprei. Ganhei a minha piton ball lá do Criatório Reptiliano. É muito legal, o atendimento é maravilhoso. Mas é um animal bonito pra caraca, né não? É uma das cobras mais bonitas que você já viu aí. Bom, como eu disse antes, ela é uma piton. E ela é uma devoradora de aves, mamíferos. Pode comer até filhote de canguru, tá? Porque, afinal de contas, esse bicho chega a 4 metros de comprimento. Mas ela consegue se alimentar de aves, de répteis e de mamíferos, no caso, mamíferos australianos. Até porque ela vive na Austrália. Olha que bicho bonito pra caraca, velho. Não, seja sincero. É uma das pitons mais bonitas que você já viu. Aliás, é uma das cobras mais bonitas que você já viu, né? Mas ela não existe só na Austrália, não. Também existe na Indonésia e na Papua Nova Guiné. Agora, na Austrália, ela é especialista em comer os mamíferos que são marsupiais. Porque você tá falando da terrinha dos cangurus. Então, cara, a Austrália tem de tudo. Aliás, tudo de lá é maneiro pra caraca, é o paraíso dos biólogos. Simplesmente você tem um crocodilo que pode ser marinho. Tu já imaginou? Um crocodilo que você tá na beira da praia lá, tirando uma onda, lendo um jornalzinho. E se tu dormir, de repente, pode vir o maior crocodilo do mundo, pegar você pelo pezinho e levar pra dentro d'água e aí te devorar. Você tá falando de um crocodilo que consegue devorar tubarão. Você tá falando de um local onde tem mamífero peçonhento. Pois é, o ornitorrinco é um mamífero que tem um esporão e que é utilizado na época do acasalamento e que existe uma peçonha. Austrália, um paraíso. Você tá falando da Austrália, um local onde tem um casuar, que é uma ave muito louca que pode te dar um chute e fazer com que as suas tripas caiam. Austrália, sua linda. Mas também é um local onde a Piton Tapete pode acabar fazendo moradia no quintal da sua casa. Quer dizer, no telhado da sua casa. Enquanto que aqui no Brasil nós temos a Caninana, lá eles têm a Piton, que pode fazer moradia no telhado da sua casa. É bonita pra caraca, né? Esse vídeo já tem mais de 34 milhões de visualizações. Dá pra acreditar? Isso só em uma plataforma, na plataforma da Dancinha. Fora todas as outras. Muita gente, muito jornal compartilhando, identificando o bicho errado. Colocando como malaiopito reticulatus. Mas não, não é. Na verdade, essa é uma Piton australiana. Morelia espilota uma das cobras mais bonitas de todos os tempos. Tá aí o vídeo. Tchau.